Eu só quero a verdade, diga-me a verdade, John Lennon, Imagine, 1971. 7 de fevereiro de 1964, quando foi aos Estados Unidos, John Lennon foi recebido de braços abertos. No final dos anos 60, o governo americano começou a perseguir John Lennon. Ele sempre foi o mais político. Esta é a história de um Beatle que não fez concessões. E de agentes do governo que temiam que ele estivesse envolvido em complôs para perturbar uma eleição presidencial. É a história de cantores, espiões e segredos que continuam ocultos. Hoje, John Lennon em Revelações. Revelações, John Lennon. Março de 1966, os Beatles haviam conquistado os Estados Unidos, mas o governo americano logo reagiria. Os Beatles eram absolutamente uma força cósmica. Eu acredito que havia algo além, se chamar o que você puder, que estava sendo canalizado por eles. Eles exerciam sobre os fãs um efeito sem precedentes. Era a Beatlemania. 1966, John Lennon fala sobre o assédio dos fãs em uma entrevista em que observa. Somos mais famosos do que Jesus. Seus comentários sobre rock e religião foram divulgados pela mídia. E John Lennon mostrou que não era apenas mais um popstar. Suas declarações controvertidas incomodaram a elite religiosa. E embora ele tenha se esforçado para se desculpar e explicar que não era contra a religião, adquiriu a reputação de rebelde e agitador. Em alguns casos, a reação a John Lennon foi contundente. Se você, como adolescente americano, se desculpado por declarações de um grupo de cantores alemães, que atrapam na base da nossa existência como Deus-fearing, patrióticos, então, nós pedimos que você faça suas recordas de Beatle, fotos e souvenirs para os pontos de pick-up que começam a ser nomeados. Na noite da Beatle, em Memphis, Augusto 19, eles serão destruídos em um grande bonfire publico e um lugar para ser nomeado. A preocupação com a segurança durante a turnê dos Beatles no país foi alta, mas, aos poucos, a polêmica diminuiu. No entanto, John Lennon causou uma impressão forte nos Estados Unidos. Seu dom de despertar controvérsias levou o governo americano a rotulá-lo de subversivo. Revelações Os Beatles receberam tantas ameaças de morte depois dos comentários de Lennon sobre Jesus que pensaram em cancelar o show em Memphis. Não só as declarações de John Lennon sobre religião e sociedade eram controvertidas. Seu envolvimento com a artista Yoko Ono provocou brigas entre os fãs da banda. Yoko Ono provocou ser muito intimidante. Ela era muito misteriosa para a maioria das pessoas que trabalhavam para ela. Foi evidente que John estava maluco amado com ela e ela estava maluco amado com ele. E ela se tornou a ser sua esposa, sua amadora, sua mãe, sua colaboradora, sua banca de investimento. Ela é uma mãe amada para mim. Uma mãe amada amada. 18 de outubro de 1968, a polícia de Londres invade um apartamento do baterista Ringo Starr, onde John e Yoko estavam morando. A batida foi comandada pelo detetive Norman Pilcher, que já havia sido manchete por prender os Rolling Stones e outros astros do Rock por porte de drogas. A popularidade mundial de Beatles tinha crescido e tinha sido hora de derrubar o que nós tínhamos criado. Eu acho que John Lennon e os Beatles foram muito obviosos para o estabelecimento. Eles não eram mais os FAB 4, os Mop Tops, eram meninos que tinham que ser levados a tamanho. Quando John e Yoko finalmente deixaram a polícia entrar, um cão farejador encontrou uma pequena quantidade de rachixe, ou resina de maconha, escondida num baú. Lennon recebeu apenas uma multa equivalente a 200 dólares, mas a prisão por drogas o perseguirá anos depois nos Estados Unidos. Revelações O sargento Pilcher comete perjúrio e é preso, mas a Grã-Bretanha a si mesmo não anula a condenação de Lennon. Em 1968, ao mesmo tempo que John e Yoko são acusados de porte de drogas em Londres, nos Estados Unidos estudantes vão às ruas contra o governo americano e a guerra do Vietnã. É ano de eleição e muitos decidiram se manifestar na Convenção Nacional do Partido Democrata em Chicago. Mayor Daley refused permits for what would have been a very, very large demonstration. So it became a struggle to maintain the right to protest in the streets when the permits were suspended, which meant you could be arrested at any moment. That led to about five days of street confrontations. One person killed, many people beaten up, even reporters, because they didn't want the world to see this. Tom Hayden era membro do Chicago 7, líderes que estavam sendo processados por conspiração. The chief street tactician is Tom Hayden, student leader. What are you going to march in here? Are you expecting trouble? Are you expecting to march? Well, we expect trouble all the time. We're coming to Chicago by the tens of thousands, whether or not there are any permits given. After Nixon was elected a few months later, having promised to put an end to this disorder, our case came to the top of the list and we were indicted and accused of conspiring, which legally meant operating in parallel, to create these riots at the convention. Revelações. Um congressista pede que o FBI investigue Lennon por obscenidade após aparecer nu na capa de seu disco de 1969. 1969, o Chicago 7 apela e as acusações são retiradas. O novo presidente, Richard Nixon, afirma que sua prioridade é manter a lei e a ordem. I'm against violence, you know, period. Violence against violence, as far as I'm concerned. It's been proved by what's going on in the States and the protest marches in Grosvenor Square, in London. John e Yoko criticaram abertamente os protestos violentos e se manifestaram de modo pacífico, ficando dias na cama em defesa da paz em Amsterdã e Montreal. I'm using the money and the time to promote peace. And when the money runs out, the time runs out, we should have peace like that. Mas não foi o movimento pacifista que levou John Lennon e Yoko Ono para os Estados Unidos. Estavam em busca da filha de Yoko, Kyoko Cox. Kyoko Cox was a daughter of Yoko Ono by her first marriage to her husband, Tony Cox. I remember Kyoko being a beautiful little girl. One day, Kyoko and Tony Cox disappeared into the ether. Para voltar a ver Kyoko, John e Yoko tiveram de seguir sua pista nos Estados Unidos. 23 de março de 1970, John Lennon e Yoko Ono vão para Nova York em busca da filha dela. É lá que se reúnem com os esquerdistas radicais e é lá que o FBI passa a investigá-los. Apesar de pacifistas, os dois estão prestes a participar de um jogo muito perigoso. Setembro de 1971. O americano médio não confia em John Lennon. Devido a seus comentários sobre religião e a sua prisão por drogas, ele deixara de ser o bom moço de Liverpool que haviam recebido anos antes. Agora uma missão o levava de volta ao país. Yoko was desperately trying to find Kyoko, a daughter she had with a previous husband, Tony Cox, who had taken her away and was hiding her. Nem John, nem Yoko eram cidadãos americanos e nenhum deles sabia como achar Tony Cox e Kyoko. A busca levaria anos. I think it was a very personal issue with John and Yoko and trying to find Kyoko. I do believe that they had put private detectives on the case. They were involved with the Black Panthers. They were supportive of Chicago 7. I mean, I saw people hanging around the apartment all the time. Jerry Rubin, Bobby Seale, Angela Davis. Arquivos do FBI, depois divulgados, mostram que o órgão já espionava alguns dos novos amigos de John e Yoko. Eram esquerdistas americanos radicais que defendiam a Revolução. O maior astro era o próprio John Lennon. Robin e Hoffman o convenceram a apoiar e até se apresentar nos eventos que organizavam. Revelações. Elvis Presley diz ao FBI, a aparência suja e a música sugestiva dos Beatles deram início aos problemas com os jovens de hoje. O FBI e o Departamento de Justiça observavam as amizades de John Lennon. Ativistas como Angela Davis, Jerry Rubin e Abby Hoffman já eram classificados como subversivos perigosos. Nos anos 60, protestos violentos e até não violentos incutiram muito medo na sociedade americana. Em segredo, o FBI investigava adversários políticos do governo, inclusive pessoas como John Lennon. Só anos mais tarde, os arquivos foram divulgados e os ativistas souberam que eram constantemente vigiados. Eu finalmente recebi os meus filhos de FBI que foram coletados em mim, 22,000 páginas, até 1976. E o primeiro filho foi quando eu era um estudante de editoriais inocente na Universidade de Michigan. Eu fiz um comentário crítico sobre a Comitê de Atenção do Americano e um agente de FBI clipeu e o enviou para o Jadger Hoover. A existência de arquivos do FBI sobre pessoas como Tom Hayden e John Lennon é conhecida na sociedade americana. Mas até hoje ninguém sabe quantos arquivos foram criados. São os registros da agência criada para combater o terrorismo interno e crimes internacionais. Os líderes da esquerda nos anos 60 eram uma amizade. A ameaça para o programa político do presidente Richard Nixon e do diretor do FBI, J. Edgar Hoover. Revelações. O FBI planeja neutralizar os líderes da contracultura alardeando sua homossexualidade. Dezembro de 1971, Jerry Rubin convence John e Yoko a participar de um show em benefício de um radical chamado John Sinclair. John Sinclair was a political activist in Michigan who was sentenced to 10 years in jail in possession of two marijuana cigarettes. Obviously, it wasn't the marijuana cigarettes that got him that sentence. It was his political convictions. John was contacted, actually it was Yoko, was contacted by Jerry Rubin and asked if he would go up and sing at this benefit concert. That was put together to draw attention to the plight of this guy who was in jail for 10 years for this almost misdemeanor. Para Rubin, era a primeira etapa de uma turnê nacional anti-Nixon. This rally is going to be the first of prison rallies all across this country, demanding that they lay down the bars and let all the prisoners out. This program is not for winding down the world. No thing, no where. Richard Nixon. Getting rid of Richard Nixon. This man, Nixon, and his war makers. Everybody knows. And I wish that Nixon could do it. It was called the Free John Sinclair concert. That was the first time that they tried to connect this project of anti-war organizing with music. It was a fantastic event. Stevie Wonder, Commander Cody, MC5. He had speeches by Jerry Rubin, by Bobby Seale, leaders of the new left. The only solution to pollution is a people's humane revolution. Usando a fama e a influência desses artistas, organizadores como Jerry Rubin esperavam provocar manifestações contra a Guerra do Vietnã durante uma turnê nacional, que terminaria com milhares de manifestantes na Convenção Republicana, em San Diego, em agosto de 1972. Se dependesse de Rubin, a manifestação na Convenção Republicana faria a que houvera em Chicago parecer um domingo no parque. Revelações O FBI proíbe a letra da canção de protesto de Lennon, John Sinclair, mas ele a inclui em seu disco de 1972, Sun Time in New York City. We came here not only to help John and spotlight what's going on, but also to show and to say to all of you that apathy is near and that we can do something. The FBI was in the audience, took down every word that every person said, including the words to the songs that Lennon sang on that occasion. Since this was the kind of trial run of the kind of concert they were hoping to do in lots of other places, it's very significant. A possibilidade de uma série de shows pacifistas fez com que John Lennon fosse ainda mais vigiado. Ele estava aliado a um grupo combativo e radical. O FBI desconfiava que ele quisesse ajudar a derrubar o governo e o arquivo do músico começou a crescer. Janeiro de 1972, Nova York. O presidente Nixon comanda os dias mais violentos e trágicos da Guerra do Vietnã. John Lennon e Yoko Ono unem forças com alguns dos mais famosos ativistas anti-guerra, levando o FBI a abrir um novo arquivo contra eles. John Lennon e Yoko Ono unem forças com alguns dos anos 60 e começo dos 70 ameaçava a lei e a ordem. Revoltas e atentados à bomba agitavam a sociedade e um líder carismático como John Lennon podia incitar muitos à ação. This was significant because 1972 was the first year that 18-year-olds were given the right to vote in the United States. Before that it was 21. Everybody thought young people were a strong anti-war constituency and therefore an anti-Nixon constituency. But also it was widely believed that young people were not that likely to register and vote. So the problem was, if you were at least in the anti-Nixon camp, the anti-war camp, how to register young people to take advantage of this opportunity. Lennon wanted to help. A esquerda decidiu se manifestar na Convenção Republicana marcada para agosto de 1972. There were endless cabals taking place with Jerry Rubin and Bobby Seale and all of them. The idea was to, you know, break up the convention. Lennon! 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 Revelações. O FBI relata que Lennon doou 75 mil dólares a um grupo da nova esquerda com o fim de tumultuar a Convenção Nacional Republicana. A guerra do Vietnã continuava. Os protestos se tornavam mais violentos e o governo mais opressor. Memorandos do FBI mostram a crescente irritação do governo com os manifestantes. Contoso. This is an FBI memo dated May 27, 1966. It says that in trying to expose, disrupt and otherwise neutralize activities of the new left, the bureau was faced with a rather unique task. Because first the new left is difficult to actually define. And second, because of the complete disregard by new left members for moral and social law and social amenities. É acredito que o não-conformismo no vestido e no discurso, o negativo de personalidade pessoal, o uso de obscenidades, publicidade sexual, experimentos com o uso de drogas, clothes, shaggy hair, wearing of sandals, beads, and unusual jewelry tend to negate any attempt to hold these people up to ridicule. Mas havia uma grande diferença entre John Lennon e ativistas como Tom Hayden. John Lennon não era cidadão americano. Por mais rico e poderoso que fosse, estava no país com um visto temporário e podia ser pressionado a sair. Revelações O FBI alega que John e Yoko gravaram uma fita de meia hora para a rádio norte vietnamita. A maneira como Lennon era vigiado era um mistério em 1972. Ele, Yoko e amigos tinham suspeitas. Mas levaria décadas para que os arquivos iniciados no show para a libertação de John Sinclair fossem divulgados. John era constantemente... É difícil dizer exatamente... Mas nós percebemos que ele era constantemente... Certamente nos Estados Unidos, tendo a linha tapada. Havia um cara lá no fronte, em Bank Street, que estava tomando parte e colocando o outro motociclo para sempre. E eu estou absolutamente certeza de que era o seu trabalho estar lá. É meio estranho. E para olhar para trás, é como eu estava em perigo e eu não tinha ideia. Meu telefone estava tappado. Eu kepto ouvindo cliques no telefone, não pensando em um milionário, que poderia ser alguém que estava tappado em mim também. John e Yoko chegaram a falar sobre essa vigilância no programa de Dick Cavett. Eu acho que foi um dado que os Lenins estavam em pequenas escolas e máquinas de tapas de telefone e todos os tipos de coisas. Essas coisas foram feitas para pessoas como eles. O monstro de dois-fetados, a filha desciada e a administração, tentando upendê-las e lhe sair do país, foi um descoberto emocional para ter que bear. E eles falaram sobre isso, privado, se não publicamente. Revelações. Apesar de meses de vigilância e investigações, quase todos os relatórios do FBI se enganam quanto ao endereço de John Lennon. A prisão por porte de drogas em 1968 já tornara a vida difícil para Lennon. E a lei americana era muito rígida com usuários de drogas. O presidente Nixon era o tipo de autoridade que John Lennon adorava provocar. Uma série de shows anti-Nixon deram a Lennon uma audiência sem precedentes. Ele tinha um talento para roubar os poderes de drogas, você sabe, no caminho errado. Ele podia fazer isso em seu sleep, ele era natural. Olha essa mulher! John Lennon não sabia, mas o arquivo sobre ele estava crescendo. Havia espiões infiltrados entre seus amigos e suas canções eram examinadas em busca de sentidos ocultos. O objetivo da espionagem era somente um, expulsar Lennon dos Estados Unidos. Depois que se aproximara de membros importantes da esquadra radical como Jerry Rubin e Bob Seale, John Lennon atraíra a atenção e o ódio da direita. Ele era pressionado para sair do país antes que usasse sua enorme fama para influenciar a eleição presidencial de 1972. Fevereiro de 1972, John e Yoko estão sempre na mídia. Não só participam de programas como o de Dick Cavett e Mike Douglas, como aparecem nos noticiários noturnos. Os dois desviam a luz dos holofotes dirigidas a eles para amigos de esquerda como Jerry Rubin. Mas era John Lennon quem atraía as multidões. Revelações. Os agentes do FBI gravam as aparições de Lennon e seus amigos na televisão para monitorar seus comentários contra a Nixon. 4 de fevereiro de 1972, enquanto John e Yoko apoiam seus amigos de esquerda, um memorando confidencial circula entre o serviço de imigração e o Senado. O memorando dizia, Líderes radicais da nova esquerda pretendem usar John Lennon para promover festivais de rock e comícios. Isso atrairá enormes quantias de dinheiro para os cofres da nova esquerda e levará inevitavelmente a um conflito entre este grupo organizado e agentes da polícia de San Diego. Um mês depois, o governo passou a fazer de tudo para expulsar John Lennon do país. Até que os arquivos de Lennon fossem divulgados, somente documentos públicos explicavam o que acontecia. Revelações. O FBI criou para John Lennon um folheto no estilo Procurado, com a foto de outra pessoa. Um amigo dele, David Pell. 6 de março de 1972, o serviço de imigração envia uma ordem de deportação para John Lennon e Yoko Ono. 7 de março de 2020, o serviço de imigração. 7 de março de 90, o serviço de imigração. A prisão por drogas em 1968 tornou John Lennon e Yoko Ono vulneráveis, já que segundo a lei americana, a condenação por posse de drogas era motivo para alguém ser deportado do país. O que é um crime de descanso? A convicção por marihuana? Não. Infantemente, a lei denuncia e, e enquanto isso está, não há forma de descanso de descanso em seu caso. Essa é a lei e não há forma de descanso de descanso. Foi, de fato, total pretenção. Ele foi sendo deportado porque de quem ele era e de seus songs e de sua envolvência em o movimento de paz. Ele foi uma das pessoas, uma das pessoas, uma das pessoas, uma das pessoas, um dos radicals que os Estados Unidos queriam sair. Eles ainda estão mudando suas próprias regras para nós, porque nós somos peaceniks, realmente. Você não acha que há alguma possibilidade de que o governo está tentando descanso de descanso de descanso? E o povo está tentando descanso de descanso de descanso? Eles não têm o mesmo ponto de vista que eu, ou não têm o mesmo ponto de vista que eu. Nós não vamos parar de falar contra a guerra? Não, nada vai me parar de parar. E, se eu estiver aqui ou onde eu estiver, eu sempre tenho as mesmas sentições. Eu digo o que eu sinto, sabe? Revelações. Agentes do FBI acusam John e Yoko de esconder Kyoko como pretexto para evitar a deportação. Muitas celebridades saíram em defesa de John e Yoko. Muitas celebridades saíram em defesa de John e Yoko. E eu não hesitei, eu espero. Absolutamente. Você sabe, a drug busto foi a única coisa que o governo tinha que ir para dizer, que não permitiam descanso de descanso de descanso, que não permitiam descanso de descanso de descanso de descanso. Eles tentaram muito bem para manter John e ele estava lutando todo o caminho. Eu meia, isso meia. Ele realmente queria ficar em este país. A vigilância secreta continuou, mas Lennon conseguiu ficar no país. Logo, os segredos da vigilância seriam revelados. Um assassinato brutal levaria a abertura dos arquivos do FBI sobre John Lennon. John Lennon continuava sendo investigado pelo FBI. Até então havia apenas boatos espalhados pelo memorando de Strom Truman. Informações como quem e por que Lennon era investigado ainda eram confidenciais. E as provas estavam nos arquivos secretos. A investigação continuava secreta, mas tinha efeitos profundos. John Lennon nunca encabeçou a série de shows. A explosiva manifestação na Convenção Nacional Republicana de 1972 não chegou a acontecer. Richard Nixon foi reeleito por ampla margem de votos. A controvérsia terminou após um longo processo legal com o fim de obter o Green Card para o O famoso casal. Depois de anos de batalhas judiciais, em 1976, John Lennon e Yoko Ono conquistaram o direito de viver nos Estados Unidos. Revelações. O FBI fecha o arquivo sobre Lennon mencionando seu afastamento de atividades revolucionárias e sua rejeição por radicais de Nova Iorque. Dezembro de 1980. Former Beatle John Lennon was shot and killed in front of his home on Manhattan's Upper West Side tonight. John Lennon was shot at 1 West 72nd Street. John Lennon is one of the saddest stories, the what if, what if he had lived. But also, what if the FBI had not gone after him? I think everybody remembers him as an artist and a musician and a declining number of people remember that he was considered an enemy of the state. It's the only case I won that I wish I had lost. If I had lost that case, John Lennon would have been deported to England and Chapman would have been able to shoot him on the streets of Central Park. A morte de John Lennon chocou o mundo. Para milhões de pessoas, ele era mais do que um compositor ou um astro do rock. Era o ícone do movimento pacifista. A morte violenta de John Lennon negava todos os ideais pelo qual ele lutara e sua idade tornava a perda ainda mais tragédia. A voz de uma geração fora calada. Eu era um fã Lennon, claro que sou parte da geração que cresceu com os Beatles. Quando o Lennon foi morto em dezembro de 1980, eu queria escrever algo sobre ele. 1981, o professor John Wiener pede que o FBI divulgue os arquivos sobre John Lennon. Procura a União Americana pelas Liberdades Civis que usa a Lei da Liberdade de Informação, aprovada em 1966. O FBI forneceu as páginas que julgou aceitável divulgar. Muitas estão carregadas de marcas pretas usadas para esconder informações delicadas. Então, a FBI diz que temos esse fio, 275 páginas, estamos comendo a maioria de 200 páginas ou algo assim, sob essas várias exempções, principalmente a exempção de segurança nacional. Você tem um direito de apelar. Se o seu apelar é denunciado, você tem um direito de ir à justiça. revelações. O FBI levou 20 anos para divulgar um relatório de um informante segundo o qual amigos de Lennon tinham um papagaio treinado para dizer, é isso aí. A batalha se estendeu por décadas. Agentes do FBI foram depostos, julgamentos foram realizados e, aos poucos, todo o arquivo do FBI foi entregue ao professor Wiener. As primeiras páginas divulgadas pelo FBI não sustentavam a ideia de que Lennon fosse uma ameaça para os Estados Unidos, invalidando a censura por motivo de segurança nacional. A segunda razão para não divulgar os documentos era proteger a identidade dos informantes do FBI, mas o Wiener ganhou uma aliada inesperada. Mais páginas seriam divulgadas. Uma sessão do arquivo indica que o FBI sabia que o casal procurava Kyoko, a filha de Yoko Ono, que desaparecera. O envolvimento de Lennon com drogas também consta dos arquivos. Lennon, it says, é conhecido por ser um usador de narcóticos, conhecido como downers. E se Lennon fosse arrestado por posse de narcóticos, ele seria mais imediatamente deportável. E essa informação deveria ser disseminada para as agências apropriadas de policiais, especificamente em Miami, onde a convenção república vai ser levada. Isso parece, para mim, uma proposta de colocar o Lennon para uma droga de droga, para que possam ele sair do país antes da eleição. Revelações O chefe do serviço de imigração pede demissão, protestando que recebera mais poder para perseguir Lennon do que os nazistas. O último segredo do arquivo do FBI sobre John Lennon é que a segurança nacional e a privacidade dos informantes eram questões secundárias. O governo protegia seu próprio direito de manter segredo por motivos políticos. Nós sabemos que, em cima dos maiores de direitos do Nixon, tudo até o presidente, incluindo o seu topo advogado, havia desigualdade de perigo sobre o impacto de John Lennon. E um esforço de deporção e eliminá-lo do país é baseado na política política. Às vezes, ele foi para ridículas lengths. E o que é o mais interessante comentário é que o FBI parece ter terminado o seu programa de COINTEL no Lennon imediatamente no dia depois que Nixon foi re-elegada em novembro de 1972. O FBI estava trabalhando com a Nixon White House e a Immigração Service para tentar construir o caso de deporção Lennon. Isso é realmente o que o FILE do FBI é sobre o FBI. Então, tudo foi sobre usar uma agência do undercover para lutar alguém, um artista, de trazer sua enorme autoridade e talento em política durante uma eleição. Mas a história dos arquivos do FBI sobre John Lennon não termina aqui. 10 das 275 páginas originais ainda não foram divulgadas. A 10 páginas que ainda estão comendo e que a ACLU ainda está procurando o lançamento, eles disseram que estão sendo comendo porque eles contêm informações provadas por um governo exigente com uma promissão de confidencialidade. Décadas após sua morte, novos segredos sobre a vigilância de John Lennon continuam vindo à luz. Talvez Lennon tivesse isso em mente quando pediu em uma canção, digam-me a verdade. Em memória de John Lennon, 1940-1980. Música A CIDADE NO BRASIL